Metais, plásticos e madeiras passam perto do barco que navega sobre os dejetos de mais de um milhão de pessoas. O TVR Porter mostra um dos rios mais poluídos do Brasil. Ele fica aqui na região metropolitana de Porto Alegre, que concentra um terço da população gaúcha. Quem conhece a Nascente não acredita que o rio se transforma nisso aqui embaixo. Isso obrigou a Corsã a fazer um financiamento gigantesco para inverter a captação de água. Aqui hoje nós estamos trabalhando com um problema que foi construído para beneficiar alguns e hoje afeta milhares de pessoas. TVR Porter, nova temporada, estreia nesta quarta, nove da noite. Dia 5 있어 Eu não vou dar um desprez em uma minha França. Tudo bem bem, eu vou fazer um estrelês timbre. E aí E aí